Olá a todas e todos, eu sou Andréa Moraes, sou militante do movimento por uma escola popular no Sinazef. É importante que a gente compreenda que as mulheres, elas vêm passando por um duplo processo, principalmente nesse atual contexto. O primeiro momento, acredito eu, que seja esse momento que todas nós sabemos que as mulheres sofrem opressão ao longo da história. As suas trajetórias, elas são marcadas pela opressão. Mas, diante das crises que se apresentam agora, que seria a crise capitalista e aqui no Brasil, principalmente e fundamentalmente, a crise sanitária, as mulheres têm sido fundamentalmente as principais vítimas. Sejam vítimas de violência física, sejam vítimas da precarização, do desemprego, da pobreza, da miséria e nós não podemos mais aceitar isso. Em contrapartida, as mulheres também, ao longo dessa história, têm sido as lideranças principais dos movimentos que estão combatendo esse governo genocida. As mulheres têm protagonizado diversas lutas e nós não podemos refrear. É preciso avançar cada vez mais. São as mulheres na luta pela vida. E eu acho que esse movimento, nesse dia, principalmente, ele precisa apenas ratificar um movimento que já vem há um bom tempo de combate a todo o processo de genocida, a todo o processo de barbárie que já vem nos alcançado há alguns anos, principalmente. Nesse sentido, é muito importante que a gente pontue que nós exigimos, unificadamente, uma vacinação que seja para toda a população. Nós exigimos que o auxílio emergencial se mantenha e se mantenha no valor mínimo para que a classe trabalhadora possa se manter. E, principalmente, precisamos tirar esse governo que nos maltrata, que nos subordina, que nos ameaça e que nos mata cotidianamente. Fora Bolsonaro, fora Mourão, sigamos em frente nessa unidade que nós conseguiremos vencer. Obrigada, até a próxima!